Vamos lá, tretas, tretas na direita brasileira. Mas vai na parte que fala da gente, me falam que no começo ele tá falando de outras pessoas. Você já fez uma curadoria ou você vai querer assistir um vídeo inteiro gigante? Eu ia assistir um vídeo inteiro gigante. Tá, então vamos lá, vai, vamos lá. As pessoas estão desde sexta-feira me cobrando uma resposta pro Arthur. Na verdade eles vêm aqui no canal e falam o seguinte, ah, o Arthur te humilhou, o Arthur falou umas verdades que você precisa ouvir. Você não vai responder, o Arthur que tá com medo, foi destruído, né, ser desgraçado, tudo mais. Agora eu tô sendo atacado pela militância do MB. Eu acho que já fui atacado por todas as militâncias do Brasil. E a minha tia, ela conversou comigo esse final de semana. Dá uma pausa, só aí, olha só, uma coisa que eu já falei com o Nando várias vezes, ele já, ele mesmo sabe disso, a gente nunca ficou botando militância pra ir atrás de alguém, tá? Isso não aconteceu com o Nando. Eu vi, eu vi no Twitter, galera respondendo o Nando, porque o Nando havia feito um comentário lá do Arthur, tipo, basicamente, dando cara uma espetada lá no Arthur, e a gente sabe que foi, enfim, o Nando mesmo sabe. E a galera pegou e respondeu, tá? Eu, de fato, poderia ter falado, galera, não entra nisso. Até porque, sendo bem honesto, várias brigas envolvendo a gente, o Nando, nos últimos meses, veio a público e nos defendeu, sem a gente pedir, tá? E, enfim, por mais que o Nando tenha, tenha, acho que ele foi infeliz em atacar o Arthur ali, não tem sentido, galera nossa, ficar arrumando picuinha com o Nando. Até porque a gente já conhece o estilo do Nando e o jeito de ser do Nando. Eu acho que não faz sentido, mas tudo bem. Ela disse a seguinte, meu filho, se for responder o Arthur, responda com bastante calma, responda com o meu, porque é um garoto que tá tentando se acertar na vida, é um garoto que tá tentando fazer as coisas, certo? Pelo menos eu vejo isso, então, tente ir tranquilo, né? E de sábado eu dou aula de música, justamente, pra poder ter um final de semana um pouco mais sossegado com a minha família. Semana passada foi muito pesada pra mim, porque, por defender meus valores e minhas convicções, eu tenho que se atacar de todos os lados, vocês viram, vocês testemunham. Então eu vou fazer esse vídeo pra você, Arthur, e vou seguir os conselhos da minha tia, certo? Arthur, se eu dissesse, se eu dissesse, em uma hipótese, esse dinheiro que o MBL tá tentando arrecadar é pro Arthur meter nos bolsos dele, velho. Isso aí é pra ele comer, pra ele fazer turismo sexual. Isso aí, eles vão pegar o dinheiro, é pra eles mesmos, é pro Renan Santos fazer tour de blonde e o caralho. Isso aí, eles vão fazer um teatro com essas doações, com um caminhãozinho lá, e depois, meu irmão, é pro bolsinho do MBL, entendeu? Pra essas cadelinhas do MBL. Se eu dissesse isso, você não iria processar? Você não iria ficar indignado se alguém falasse alguma coisa desse tipo? Por que você não compreende, então, que eu fiquei indignado com o senhor ex-BBB, criatura exótica e diferentinha, o senhor Nego Di? Por que você não consegue compreender a minha indignação? E faz um vídeo onde diz que eu estou errado no mérito. O teu próprio inscrito responde você dizendo o seguinte, no mérito do Nando Moro está errado, foi o que você disse. É um equívoco seu, Arthur. O mérito da briga foi o Nego Di desincentivando o povo que queria doar pro PIX oficial porque estaria doando pro Estado. O Nando rebateu dizendo que era mentira essa afirmação e, de fato, é mentira. E você sabe que é mentira, Arthur. Porque vocês mesmos que conseguiram essas doações agora com o MBL provavelmente vão destiná-las para algumas dessas associações que participam do SOS Rio Grande do Sul. E aí você diz o seguinte, o Nego Di está exercendo o direito de cidadão dele de ajudar como ele acha que tem que ajudar. Como assim? O cara está mentindo e o cara está arranjando treta no Twitter 24 horas por dia. É uma mentira dizer que eu cacei essa treta. Não, esse cara está caceando a treta com todo mundo. E ele está difamando todo mundo. Vocês que têm um contato próximo também com o Danilo Gentil perguntam o que o Nego Di fez com o programa do Danilo Gentil. Você acha isso, certo? Só uma pausa. Eu não acompanho a briga do Nando com o Nego Di. Eu só vi uma... Xingaria mútuo ali. Mas não acompanho a briga do Nando com o Nego Di. Então não tem como colocar. Mas o meu ponto... Eu ouvi um pouco mais. A princípio eu vejo o Nando errado. Essa briga com o Nego Di. Eu vejo que o Nando está errado. Ele foi criticar o Nego Di. Porém o Nego Di está fazendo bastante coisa, Anderson. Você pode de repente criticar os métodos. Depois como a gente critica também os métodos estranhos do Felipe Net. Gente, vamos comentar aqui. O Pablo Marçal ontem ou anteontem estava com 100 mil pessoas ao vivo no lançamento do La Casa Digital. E nos dias que ele ficou coletando os materiais ele estava com a data do lançamento estampada na camiseta dele. O nosso amigo Pablo Marçal ele está aproveitando esses momentos para dar um boost de imagem e ele vai vender o curso dele lá em seguida. O Nego Di ele... Cara, eu não sei praticamente nada sobre o Nego Di. Eu não sei... Diz que tem agora o atual campeão do BBB que está fazendo... Cara, eu não sei... O pessoal está falando que o Nando não está errado na briga. A maioria aqui do chat. O ponto... Eu realmente não acompanho a briga dele com o Nego Di. Eu não posso fazer nenhum juízo de valor. Eu acho que o Arthur gravou um vídeo respondendo sobre o Nando ter atacado o Arthur. Porque foi isso que veio a público para a gente. Todo mundo mandou mensagem. O Nando falou do Arthur e tal. O Nando deu uma cutucada no Arthur. E eu tenho uma perspectiva sobre isso. Mas vamos ouvindo o vídeo. Eu vou até fazer uma enquete aqui. Se o Nando está certo... Você acha que é isso correto? Você acha que é correto o cara pegar um corpo saindo da lama compartilhar nas redes sociais? Eu vi... Ah, tá. Eu vi isso aí. Aquilo foi nojento. Aquilo foi nojento. Aquilo foi nojento. Ah, foi o Nego Di que postou? Foi ele. Foram dois corpos boiando ali. Aí ele falou que era necessário. Tipo, a mídia não vai mostrar. Mas tipo... Ok, a mídia não tem que mostrar isso, cara. Ninguém tem que mostrar isso. Ninguém tem que mostrar. Familiar. Mas não familiar vendo aquilo. Porque para a galera é um corpo, né? É o Roberto ali. Enfim. Com a família dessa pessoa que morreu. Você não fica indignado com isso, não? Atacando lá quem doa. Eu detesto os caras do Podipá. Ele vai lá e ataca os caras do Podipá. O Danilo Gentili faz um programa inteiro para tentar ajudar o Rio Grande do Sul. O cara começa lá a atacar o Danilo Gentili também. As pessoas têm o direito de desconfiar do governo. É o que você diz. Mas ele não está desconfiando do governo. Ele está desconfiando justamente daquelas associações que mais estão ajudando agora. E que inclusive são associações que vão receber as suas próprias doações. Ele tem o direito de desconfiar do governo. Mas eu não tenho o direito de desconfiar de intenções de políticos fazendo caridade e de celebridades fazendo palanque político em cima da tragédia e em cima de pessoas mortas. É isso, Arthur? Vamos pegar de onde... Mas pausa. Vamos lá. Gente, o ponto é o seguinte. O Nando, em essência, ele não está errado nos argumentos aqui. Mas é que ele não está tratando, acho que, do lance central. É que eu não vi o vídeo do Arthur. Mas o lance central do Nando... Nando, você falou do Arthur ali. Aí falou que era político, ele estava lançando... É, alguém consegue achar o tweet? Que aí a gente coloca o ponto. Porque houve um tweet que o Nando foi criticar ali. E, cara, foi desnecessário aquilo. Mas acho que eu... Vamos esperar o vídeo que eu vou... Ele mesmo coloca o tweet que a gente dá uma ideia. Ah, tá. Então vamos lá. E de como que você procedeu com ela. Primeiro, mesmo achando errado esse rumo de palanque político que o MBL quer agora, eu não falei o seu nome uma vez nos vídeos do Nando. Pausa aí. Vamos lá. Então agora entrou o MBL. Vamos lá. Ramo de palanque político. O Nando, assim como o nosso, todo mundo que trabalha com redes sociais entende as maneiras de mobilização. O MBL não é um indivíduo. No sentido de que, vamos dizer, a gente não pode fazer máximas sobre comportamento individual para um grupo ou uma associação. MBL, você pode avaliar ele como um grupo de escoteiros ou um partido político ou qualquer tipo de associação política pública que envolve pessoas e que envolve voluntariado. Toda ação que envolve voluntariado envolve motivação. Toda ação que envolve voluntariado envolve motivação. E nós temos uma massa de voluntários que querem participar e veem esses momentos como pô, eu quero fazer algo. Porque se já são pessoas que dedicam parte do tempo delas a construir um partido político, a defender a causa A, B ou C, se vê um desastre que querem ser parte da reconstrução ou parte da solução. São pessoas que têm vontade e gostam. Está na vocação delas, na vocação particular de querer ajudar e querer participar. Ora, se o MBL vai tratar do assunto, vai gravar vídeo e vai levantar doação, o saldo é positivo. Todo mundo é imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Mas o nosso saldo é positivo ou negativo nessa história? Pô, a gente está fazendo o que pode. Cara, está levantando doação de verdade. A gente está fazendo o que pode. E o grupo nosso... E o ponto, gente, eu não quero ficar me martirizando. Tipo, ai, porque a gente está lutando e você está nos criticando e não sei o quê. Não, cara, assim, nós somos um grupo que se propõe a administrar o Brasil um dia. Nós também queremos mostrar para as pessoas, assim, ó, olha só o que a gente está fazendo, tá? A gente está fazendo menos com mais. A gente consegue fazer as coisas. A gente quer comparar o que a gente faz com os outros. Por quê? Porque o tesão nosso é esse. Esse é o tesão da coisa. Quando a gente começou a montar o restaurante agora, eu acho um tesão, cara. É o que a gente gosta de fazer. Como é que eu explico de uma maneira diferente? Nosso espírito é coletivo e a gente gosta de fazer coisas que nos dão tesão em grupo. Essa frase é meio complicada. Nossa, essa foi pra acabar, cara. Essa foi... Acabou, acabou. Vamos encerrar a live. Vamos encerrar essa live. Valeu, galera. Um abraço. Quem assistiu, assistiu. Eu vou tirar essa live do ar daqui a pouco. Não, aí foi complicado. Ai, ai, ai. Tipo, alô, Silvio Almeida? Por que você começou a gostar da gente? Por quê? Não estou entendendo. Nossa, cara, só piora. Então é o seguinte. O lance é... Essa é a nossa vocação. Então, por exemplo, a Amanda não vai fazer as coisas que a Amanda fez? O Klaus que está lá. Pô, o Klaus está gravando vídeo. O Klaus é uma liderança política do MBL. Ele não vai gravar o vídeo. O Klaus... Cara, a energia dele, o grupo dele, montou essa cozinha, cara. É o que a gente... Porque nós somos um grupo. Grupos fazem isso. Mas eles fazem isso em qualquer lugar. Talvez a crítica do Nando Varginha tudo bem, mas vocês poderiam fazer isso sem mandar um influenciador, um Arthur, que ele pode estar transformando aquilo num palanque. Eu imagino que a crítica do Nando vá, em certa medida, nessa linha. Ah, isso é transformação num palanque. Eu posso te colocar, Nando, de maneira muito clara e muito... Eu vou expor aqui coisas muito MBL. Eu sei que quem consegue levantar doação para valer no MBL, ou fazer venda de alguma coisa, de algum produto, são hoje três pessoas. Renan Santos, Arthur Duval e Paulo Cruz. São os três maiores, disparado. Entendeu? Então, assim, se não for o Arthur que vai lá, vai ser o Renan ou vai ser o Paulo Cruz. Eu não vou. Eu tô com montagem de partido. Eu tô com milhares de coisas. Querendo ou não, um cara que se for botar numa live que vai levantar coisas, vai ser muito mais o Arthur do que o Kim. Ou do que o Guto. Mesmo o Alquim e o Guto, hoje, tendo mais credibilidade pública do que o Arthur, sendo maiores do que o Arthur. Eles não passaram o que o Arthur passou lá do áudio. Então, por quê? Qual a natureza disso? Porque, em certa medida, se o MBL for um funil, no final do funil, você vai me encontrar, você vai encontrar o Arthur, você vai encontrar o Paulo Cruz. Porque eles estão nas lives. Então, a pessoa com uma retenção menor do mundo do MBL tá vendo o conteúdo da Amanda, do Costenaro, tal, do Faustino. Conforme ele vai se aproximando do centro do MBL e vai conhecendo os projetos, ele vai assistindo mais as lives, ele vai caindo aqui. Então, naturalmente, a coisa funila pra cá. Vai ser Renan, vai ser Arthur, hoje o Paulo Cruz, não tem muito pra onde escapar desse trio. Então, os meios já... Sim, sim. Se for olhar assim, a captação de recursos do MBL. Quem fez a maior captação de recursos do MBL agora pra isso? Foi em qual live, gente? Foi na minha. disparado. Depois, segundo lugar, do Arthur. Então, é meio que isso, Luano, assim, vai precisar... As coisas dependem, o sucesso das nossas operações dependem de participação direta das pessoas. As pessoas se sentem mais impelidas e convencidas a ajudar com o Arthur. Ah, mas isso redunda numa melhora de imagem dele? Pô, que bom. Honestamente, que bom. Que bom. Se melhorar a imagem de uma pessoa que tá fazendo algo bom, ok, cara. Gera estímulos positivos. Ah, mas isso pode ser interesseiro. Veja só. Pode. Vamos supor que pode. Tá? Se ele não roubar o dinheiro. Se ele entregar as coisas. E dar bons exemplos. Ah, mas ele ganha o seguidor. O saldo continua sendo positivo. E isso falando nós aqui, pessoas de fora, avaliando isso como se fosse um analista, um cirurgião vendo o corpo de uma pessoa. Pra pessoa que tá no Rio Grande do Sul, essa discussão nem existe. Acho que isso é um ponto central pra gente colocar aqui. A gente pode mobilizar de uma maneira bem fria. Pessoal, doem para o QR Code do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu poderia fazer isso. A mobilização seria muito menor. Isso eu tenho certeza. As pessoas querem participar. As pessoas, eu vou dar um exemplo. Quando a gente botou o ponto focal doem em tais lugares e vamos encontrar pra lotar o caminhão lá na casa da Amanda, cara, é muito maior a mobilização. Faz parte. As pessoas querem ter a experiência física de ajudar. é igual o lance tipo ah, eu vou congregar numa igreja ou eu vou no congresso do MBL em vez de assistir a live. Coisas físicas, coisa que você tem que geram um sentimento de pô, eu tô fazendo a minha parte muito maior. É assim que funciona. Vocês podem pegar os vídeos desde a semana passada e tudo mais. Eu não falei nem uma vez. Aliás, naquela última treta lá, Renan Santos falou pra que isso? Chega dessa briga, tô cansado. Falei, não, tudo bem. Não falo mais no nome do atu do meu canal. Não falei uma única vez sequer desde lá. Todo mundo que é desse canal é testemunha disso. Você que é do MBL é testemunha disso também. Agora, o que aconteceu? Eu compartilhei um post do Flávio Garagi, acho que é assim o perfil dele, né? Onde você fez uma capa de um vídeo, vou para o Rio Grande do Sul. E aí o Flávio falou, cara, não, 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 isso de novo não. E aí eu compartilhei. Só compartilhei isso no meu Twitter. Que inclusive tem um engajamento baixíssimo, né? Não tem nada a ver com o meu canal aqui que tem um alcance muito maior é um engajamento baixíssimo. Porque eu também falei a mesma coisa que o Flávio Garagi. E aí, o que aconteceu? Acho que é até interessante para você, Arthur, e para o Renan Santos compreenderem isso. A militância do MBL muitas vezes está se comportando com a militância do bolsonarismo. E os caras começaram atacando o Arthur. Canalha, como é que você fala isso do Arthur? É um vídeo aqui só para provocar. Ele está fazendo isso só para... Não, peraí. Vamos combinar que o tweet não foi tão... A gente vai passar o tweet ali. Desculpa, não queria atrapalhar. Ah, destruir a imagem? Toda hora isso daí. Falei, cara, eu acho horrível quando o político vai fazer palanque em tragédia. E eu acho mesmo. Não interessa se são vocês, se seria, por exemplo, um bolo da vida, se seria um carteiro de desgraça, etc. Eu acho terrível. Eu acho que é um desrespeito com as pessoas que passaram por tudo isso. E existiriam meios inteligentes de fazer isso. E eu vou falar a respeito deles mais para frente. Mas calma aí. Aí, um cara do MBL fez lá um post dizendo que você é o grande arrependido da redenção e que eu sou um fariseu. E aí, eu respondi um cara simplesmente com um versículo bíblico que você não leu. Mas o versículo que eu coloquei foi o seguinte. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita de forma que você preste a ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Quem disse isso foi o próprio Jesus Cristo para essa humanidade. Calma que não foi só isso. Tem mais coisa aqui no tweet. É que você não leu. Isso foi mínimo. Muitas as comunidades. Caramba, cadê? Para essa humanidade. Aqui, ó. Palanque político barato. Canalha e revoltante. Assim como foi em Marajó. Assim como foi na Ucrânia. É isso aqui. Não é nem um pouco... É, então. O problema é que ainda tem o tweet inicial. O Nando estava pistola. Eu imagino o seguinte. Eu vou falar duas coisas aqui. O Nando deve estar pistola vindo Nego Di, Pablo Marçal e tal. E aí ele fica pistola e fala essas coisas. E eu acho que existe esse lance do Arthur e tal. Enfim. E aí ele coloca isso do Marajó. Porque quem foi para o Marajó foi o Arthur. Para a Ucrânia fui eu com o Arthur. Cara, eu não fui canalha nem o Arthur. O Arthur mandou um áudio ruim, cara. A gente foi cumprir... Eu já comentei. Eu não fico me colocando como bom samaritano em nada. Aquela guerra ela era... Assim, ela é um evento definidor da política externa no mundo. Eu tinha um tesão. Eu queria conhecer... Novamente, eu fui falando... Para usar essa palavra. Para usar essa palavra. Não, assim, eu quero ver. Eu quero ver o que está acontecendo e eu tenho um lado. Até hoje. Falei, porra, eu quero ver o que está acontecendo. Sabe? Isso me dá... Sabe, porra, isso... É um mundo acontecendo diante dos olhos e eu quero ir lá ver. Eu quero dar outra versão. Porque assim, eu não gosto... Cara, assim... Eu quero ser muito honesto. Eu não gosto de ficar fingindo heroísmo. Sabe? Eu fui lutar lá pelo povo da Ucrânia. Eu não fui lutar pelo povo da Ucrânia. Eu fui mostrar o que estava acontecendo. Fui filmar o que estava acontecendo. Fui tomar lado no conflito que é o conflito que está definindo boa parte das estradas. Vai definir a eleição americana em certa medida agora. E fui arrumar doação para a galera. E fui lá fazer isso. E fui filmar e fui construir. O Arthur soltou um áudio bosta. Mas isso não... O áudio bosta é um áudio bosta. Mas o que nós sabemos na Ucrânia não foi bosta. E até quando, Arthur? Não foi bosta. E o que o Arthur fez em Marajó não foi canalha também. O Arthur trouxe mais luz ao problema. E é um problema que existe, cara. O Arthur não fez nada de errado, o criminoso. O Arthur não... A questão toda é a seguinte. Você falar de um determinado tema tomando lado naquele tema e aparecendo com isso. Isto é sempre ser canalha oportunista? Porque então, todo mundo que se torna um agente público opinativo nas redes sociais vira uma espécie de um canalha oportunista. Fazer clickbait passa a ser canalha oportunista. E até quando o Arthur vai ter que... Se penitenciar. Se penitenciar por ter feito um áudio. Por exemplo, eu trabalhava com o Arthur. Eu trabalhava no gabinete do Arthur. Eu sei. Eu vi o quão ele era uma pessoa correta, sabe? Era um baita deputado. Ele mandou um áudio. Ele perdeu o mandato. Ele, assim, a... Ele foi, assim, destruído. A imagem dele foi destruída. Até quando ele vai ter que pagar? Até quando ele vai ser culpado de ter mandado esse áudio, Renan Santos? Isso que eu fico me perguntando. Não, assim, é uma pergunta que parece que o Arthur vai ter que, sei lá, cumprir uma espécie de uma quarentena. Ou igual tinha na Grécia, antigo, o ostracismo. Ele vai ficar, sei lá, dez anos vamos mandar ele para uma ilha distante e tal. E, cara, honestamente, aqui no MBR o Arthur é muito importante. Muito importante. Muito mesmo. Entendeu? Outra coisa. Ele citou aqui uma passagem bíblica ali, Mateus 6, 2, 4. Eu vou falar o que eu penso sobre isso. se vocês me perguntarem, que eu não vou ficar mais gostando, a gente está fazendo coisas, o Nando não está. O Nando é um cara que estava recentemente nos defendendo, a gente não pediu lá aqueles chiefs, aqueles caras brigando com ele. Cara, ele não precisava ter feito nada disso, ele foi muito correto com a gente. Você vai me perguntar, o Nando, eu acho que o Nando doou para essas crises que estão acontecendo e não vai falar que doou. Eu acho, eu acho que é o estilo dele, eu acho que ele fez isso. Então, eu nem vou incorrer nisso, porque eu acho que ele doou. eu venho hoje, hoje em dia, nos últimos meses, todos, assim, muito bem impressionado com o Nando, de verdade. Eu falei para o Nando, pô, não vamos ficar com essas brigas com o Arthur, etc. Mas, mas diferenciemos um grupo, uma organização, um grupo, um movimento, de uma decisão individual, não é igual. Não é igual, porque nós vivemos necessariamente de mobilizar as pessoas e mobilizar, organizar, passa por divulgar. É uma dinâmica completamente distinta. Tem milhares e milhares de militantes que estão aguardando a live. Essa live aqui, a gente está com 8.8 mil pessoas ao vivo. Depois de publicar, isso vai dar uma live de 70 mil views, quando costuma ser grande, vai ser uma live de 70 mil views. Isso meio que passa uma orientação de posição sobre as pessoas que a gente está fazendo. Pô, a gente está com o restaurante pronto, quero ir para o Rio Grande do Sul ajudar no restaurante, quero fazer isso, quero fazer aquilo, dou o como e tal. Aliás, deixa eu falar um negócio, estou com problema de carreta. A gente precisa mandar as coisas, até depois me corrijam aí, o gabinete do Guto está ajudando, a gente está vendo aqui como mandar as carretas com os materiais para lá, tem muito, as transportadoras estão com problema para chegar com caminhões lá, assim, congestionamentos gigantes e tal, mas a gente está resolvendo as coisas, é assim que um grupo trabalha. e eu acho que como grupo a gente vem tendo sucesso como grupo e a gente tem valores bons enquanto grupo. A gente não criou um grupo de gente de espírito de porco, a gente criou um grupo unido que passa para as dificuldades, a gente diferente do bolsonarismo, a gente se caracteriza por se ferrar junto, se ferrar junto é uma coisa muito difícil, a gente vai perder essa eleição, a gente vai perder a próxima eleição, o Kim não vai ser candidato a prefeito, é ficar tomando na cabeça, o que se a gente pensa assim, o partido do Kim, desculpa fazer, estou fazendo uma digressão, mas precisa falar isso, o partido do Kim vai, se entrega para aquele vagabundo do Ricardo Nunes, aquele prefeito merda, que fica botando faixa em favela, olha que bom essa favela aqui, que está aumentando, tem meu apoio, ou me apoia, o partido foi lá e rifou o Kim, e aí ele bota aquele gordo desgraçado para gravar vídeo atacando o Kim, e falar que ele retirou a candidatura do Kim, o partido permite, o partido botou esse gordo para dentro, para fazer isso com o Kim, como é que a gente se sente? É horrível, é uma sensação desgraçada, só que a nossa galera é isso, ela meio que está junta para o perder, então a gente está formando um grupo bom, um grupo bom. Mas a verdade seja dito, o Nando também, ele aceitou perder sozinho, no caso que ele não se junta a grupo. Sim, é a característica dele, só que eu quero dizer assim, é mais complexo, as coisas em grupo, porque envolve mais pessoas, motivar um grupo, é diferente de motivar um indivíduo. Aqui, essa parte que você não leu, lá. Mas quando eu respondi este membro do MBL, o alcance disso foi mínimo, mínimo. Eu acho que não tem nem 800 interações no post, mínimo mesmo, o dele tem 200, acho que o meu tem 800, nada, não repercutiu absolutamente nada, e no meu canal principal eu continuei calado. Você achou interessante fazer um vídeo, nego de Nando Moura, tá aqui a tretinha de merda, olha aqui a tretinha de merda, e olha só como o Nando Moura tem me atacado por aí. E aí você termina o vídeo falando o seguinte, é porque você quer holofotes, né Nando Moura? É porque você quer holofotes, você tem inveja de quem tá ajudando, e você queria isso pra você. Cara, é uma coisa lamentável, é claro, você pode pensar de mim o que você quiser, mas é uma coisa lamentável porque o bolsonarismo agia assim. Quando eu comecei a criticar o Eduardo Bolsonaro, isso em abril de 2019, quando ele queria lá ser embaixador do Brasil, algo assim, os bolsonaristas aqui arrodo aqui, é, o que foi? Ele não te ofereceu um carguinho? Ele não queria dar um carguinho pra você? E aí ele ficou magoadinho, ele falou alguma coisa, você não quis, você não sabe de nada, isso aí é o que? É inveja? É inveja? Que ele não te chamou pra ser embaixador? Eu esperava muito mais de você, cara. Eu realmente esperava muito mais. Eu acho que o Arthur falou assim, quer dizer que porque, o fato de eu estar revoltado com o palanque político e tudo mais, é porque eu tenho inveja daquilo que você tá fazendo? Eu tô com dor de cotovelo? Eu queria o holofote pra mim? Pelo contrário, meu irmão, porque você sabe muito bem que eu me alegro e festejo aquilo que o único movimento político que é contra Bolsonaro e contra Lula faz. Quando que eu falei que uma pessoa não tem direito de desconfiar do governo? Só que o Nego Di não está desconfiando do governo, ele está mentindo a respeito das entidades que vão fazer quase 99% da distribuição das doações. Tá? Então ele está mentindo, ele não está criticando o governo na natureza, ele está mentindo descaradamente e ele não para de mentir no Twitter dele, ele não para de caçar treta. Meu irmão, até o Felipe Neto, todo mundo sabe aqui que o Felipe Neto é uma desavença minha desde sempre na internet, né? O Nego Di disse que o Felipe Neto ia lá pro Rio Grande do Sul e comprava prostituta pra todo mundo, quando era casado. Pô, o Felipe Neto nunca foi casado. Não é como pegava prostituta pra todo mundo. Ou seja, o cara está difamando a toda a direita. O quão lixo o cara precisa ser pra eu falar, cara, nesse caso ele tem nada feio, o Felipe Neto não tem nada disso. E qualquer um... Mano, é só você procurar Nego Di notícias. É só você procurar e Nego Di no Twitter o cara não para de atacar 24 horas por dia e diz que está ajudando imensamente. Pra cada um real de doações que esse desgraçado consegue, que talvez ele nem consiga isso, ele afasta outros dez. E você me acha errado por criticar isso. Então, assim, as pessoas têm o direito de desconfiar do governo, mas eu não tenho o direito de desconfiar das intenções de políticos e celebridades fazendo palanque em cima de tragédia. Olha, a gente chegou num ponto, Arthur, onde você vê que existe uma grande manipulação dentro das redes sociais, principalmente daquela galerinha que não viu o Exército dando o golpe de Estado que o mito queria. Então, o Exército mente, os bombeiros mente, a defesa civil mente, os moradores estão mentindo, todo mundo mente, menos aqueles que são comprovadamente os maiores mentirosos, os maiores vigaristas, os maiores oportunistas desse país, e todo mundo está vendo esses caras aí. E por que eles ficam lacrando na internet 100% do tempo? A galera acredita. A respeito da sua ida e da caridade que você falou, isso aqui é muito bom que a gente conseguiu diversos mantimentos, a caridade cresceu, etc. Não estou negando isso. Estou dizendo que isso poderia ter sido feito de maneiras mais inteligentes. Quando você disse para mim e para o brigadeiro que iria para a Ucrânia, eu lhe disse que isso seria visto como um aproveitamento da desgraça humana para fazer palanque político. Ele falou sim. Você não quis ouvir esse conselho, ninguém aí ouviu esse conselho, eu falo. Quem quis ir para a Ucrânia fui eu. Quem deu a ideia fui eu. Quem convenceu o Arthur fui eu. Depois, quando aquela cantora gosta, fiz aquela música a respeito de Marajó, estou indo para Marajó, fiquei quieto, não falei nada aqui no meu canal. Agora vocês dobram a porta de novo e vão ao Rio Grande do Sul. Eu sei que você não gosta que digam, e você, até hoje, você não consegue reconhecer o peso real que as palavras que você disse na Ucrânia tiveram. Você disse que isso aqui é só uma brincadeira, eu só fiz uma brincadeira, tal, etc. Não, o cara pensou só com a manjuba mesmo e tudo mais. A frase que ficou marcada são são fáceis porque são pobres. E eu sei que você busca de qualquer maneira redenção para aquilo que você fez. Quando você ouve os áudios você deve falar assim isso não sou eu, cara. Isso não sou eu, não é possível que eu tenha falado uma merda dessas. Porque quando você para para analisar um áudio desses dentro da realidade, eram fugitivas da guerra que tiveram suas filhas, que tiveram filhas, filhos, famílias assassinadas, algumas que foram estupradas, entendeu? Uma coisa absolutamente terrível. Uma situação terrível de morte, de violência, de desespero, que é a guerra. A frase são fáceis porque são pobres, eu acredito que seja uma frase que até hoje você fala não é possível que eu disse uma coisa dessas. Esse não sou eu, esse não sou eu, esse não sou eu. E a verdade é que quando acontece essa desgraça grande agora no Rio Grande do Sul, você está buscando, ou em Marajó, quando você foi, você busca para você uma redenção. E as pessoas que gostam de ti compreendem. As pessoas que estão próximas a você compreendem. é como se você procurasse a salvação, como se você procurasse redimir, é como se você procurasse redenção. E aí seus inimigos, é claro, vão usar isso a todo momento contra você e você quer se livrar dessa pecha de qualquer maneira. Aquilo que o ser humano é, a natureza do ser humano é horrível. E quando nós nos deparamos com ela mesmo, como você se deparou com o áudio, são fáceis porque são pobres, você fala, isso não sou eu, isso não sou eu, isso não sou eu. A verdade é que o mito, o mito da Bíblia, onde tem Adão e Eva pegando a maçã, ele parece bastante idiota, na verdade. Você chega e diz, porra, os caras tinham tudo, os caras tinham paraíso, vai pegar uma porra de uma maçã, caramba. Mas se você for ver, sendo ateu ou sendo cristão, isso explica muito de como é o ser humano. Às vezes o cara tem um casamento perfeito, maravilhoso e deixa tudo, deixa a família, a mulher por causa de uma vagabunda, por causa de uma maçã. O Fefe, que tinha porchão, por fecheio, Fefe, bonitão, na flor da idade, porchão, aqui em todo lugar, todo mundo admirava o Fefe, agora vai correr, penaltava, o Fefe matou um cara, acabou a vida do Fefe. É tão imbecil quanto a maçã, não é? Você era um cara que eu tinha em altíssima conta e que o povo brasileiro tinha em altíssima conta porque você queria ser governador do Estado. Você ia para o mais alto panteão da política e provavelmente chegaria lá. Se não fosse os áudios, talvez o destino político brasileiro talvez fosse diferente. Eu sei que esse é um peso muito grande nas suas costas, etc. Existe uma carta no Magic, pede que é um jogo de cartas, chamada Ristic Study. É o jogo mais interessante que existe. É o xadrez mais completo que existe. Olha, Joga Magic! E essa carta, Ristic Study, ela diz o seguinte, no seu Flavor Test, ela diz o seguinte, amigos ensinam aquilo que você quer saber. Inimigos ensinam aquilo que você precisa saber. Dentro da sua... Nossa, coleção antiga ainda. Muito bom. Eu já estou gostando do Nando de novo só para o Joga Magic. bolha do MBL, Arthur, ao lado dos teus amigos, aqueles mais próximos, o Batista, a Amanda, o próprio Renan, eles preferem turvar o entendimento da estratégia política para ser teu amigo. Então, quando você fala, vou para Marajó, é isso, Arthur, vai lá, vai lá para Marajó, busca a sua redenção, Arthur, busca a sua redenção, vai lá para Marajó, as pessoas precisam ver que não é assim. Fora da sua bolha política, fora do MBL, isso soa como uma provocação. Então, você que teve este passado, com esses áudios e tudo mais, isso soa como uma provocação. Isso soa como uma afronta. Isso soa como uma alfinetada que você quer dar nas pessoas. Dentro do teu círculo de amigos, todos eles, é isso, Arthur, vai, etc, vai para lá, tal, faça. Veja, eu não estou dizendo que o MBL não deveria fazer uma campanha de doação para o Rio Grande do Sul. Eu estou dizendo que poderia ser feito de uma maneira mais inteligente. Não buscando, você fala, eu estou inelegível, eu nem estou buscando me candidatar e tudo mais, certo, mas Amanda, Batista, todos aqueles que estão perto de vocês, pleitam cargos públicos, certo? E quando você faz isso, você abre este palanque político em cima do que aconteceu no Rio Grande do Sul para aqueles que estão ao teu redor e que você vai pedir votos. Só uma pausa, eu entendo o teu argumento, você está sendo impreciso no argumento. Olha só, nós estamos conseguindo doações ali e nós estamos conseguindo doações à nossa maneira. A pessoa que conseguiu aqueles aviões, que a gente tinha um problema, envio de coisas urgentes, remédios, por exemplo. Quem está falando com transportadora sabe que está um trânsito gigante para chegar até lá. Tem gente com caminhão hoje tendo que mandar as coisas para Gramado. A gente está com esse problema agora. Quem arrumou aquilo foi o Arthur. O Arthur fez contato com, acho que chama Fernando, o cara que é de um canal de aviação. Quem arrumou aquilo foi o Arthur. Não foi eu. Eu arrumei doações para ser preciso, vamos ser preciso. Quem arrumou aquilo foi o Arthur, cara. Foi ele. Aí você vai falar, ah, mas a Amanda, o Renato, o Guto, o Paulo Cruz, eles são porta-vozes da Nacional do MBL. Eles estão vivendo aquilo. Vivendo, vivendo diariamente aquilo. É legal que eles arrumem as doações, é legal que eles divulguem também. Querendo ou não, me entrou muito mais doações depois daquilo. A questão toda é o seguinte, você está criando uma dicotomia entre porta-vozes aparecerem, e isso ser uma imoralidade, com fazer o bem. Eu não acho que em grupos exista essa dicotomia. Seria melhor se todos nós pudéssemos doar sem aparecer. você ficaria em uma posição, nós ficaria em uma posição maior. Sim, nossa capacidade material de ajuda seria muito menor. Seria muito menor. O efeito contágio que as divulgações têm e tal, funciona. E eu não preciso explicar isso para o Nando, que sabe que é um, vamos dizer, é um cara que sabe como vender. É um sujeito que é bom nisso, o Nando sabe. o problema de falar dessas estratégias, e aí não é sobre o Arthur Duval, é sobre eu. Porque eu meio que toco isso. Eu meio que toco isso. E assim, são maneiras diferentes de você engajar com pessoas diferentes que engajam. Quem pega a maior parte das doações e traz para dentro do cofre, sou eu. Quem fala com a maior parte das pessoas para gerar awareness, não sou eu. é o tal do funil de conversão. O Guto vai falar com muito mais gente do que eu, mas no final quem faz a conversão sou eu ou o Arthur. Então são, são estratégias diferentes, cara. São, a maneira do MBL trabalhar é diferente por ser um grupo. Ah, mas eles são candidatos. Eu não sou candidato e arrumo a maior parte das doações. E não pretendo ser candidato. Aí pode ir para uma crise e dizer, ah, mas você vai ser um dirigente partidário se der certo com a missão. Aí, cara, a gente vai, porque assim, eu tenho interesses políticos no que eu estou fazendo. Sim, nós temos, nós queremos governar o Brasil. Eu tenho, eu tenho, eu tenho interesses óbvios políticos em tudo que nós temos porque nós somos um grupo político. E o ato de ter o interesse político, não é interesse político de roubar, de não sei o que. Nós queremos ser agentes políticos mais capazes e melhores do que os demais. Nossa régua é o Kim Kataguiri. Nossa régua é o Guto Sacarias. Nossa régua é o Pedro Duarte. Essa é a nossa régua. Essa é a nossa régua. E nós temos uma massa de pessoas, nós temos milhares e milhares e milhares de jovens ao real do Brasil que querem fazer a diferença. Eles acham que eles estão fazendo a diferença no mundo ajudando. O Klaus acha que faz isso? Ah, mas o Klaus é um porta-voz lá. Sim, ele é o que fala melhor dos meninos de Porto Alegre. Agora, e os outros rapazes de Porto Alegre que estão lá na cozinha embalando marmita? Eles estão felizes fazendo isso. Esse é o lance. Eles estão felizes, eles querem fazer isso, pô. Entendeu? E, de certa maneira, é o grupo que eu ajudei a construir. E pra mim, cara, eu não tenho praticamente vida pessoal, eu dedico toda a minha vida nisso aqui, porque eu acredito que eu tenho, vou usar aquela palavra de novo, eu tenho uma alegria animal de fazer isso. Quando eu vejo uma operação complexa sendo tocada pela gente, quando eu vejo uma operação complexa sendo tocada pela gente, isso me traz uma alegria. E pra várias dessas pessoas traz a mesma alegria. a alegria que a gente tem é fazer esse trabalho coletivo e as pessoas, quando vem esse vídeo... Legal que você pegou esse vídeo. É, porque assim, não tem só portas-vozes aqui, as pessoas que estão ali atrás que estão ajudando. Qual que eu ganho o político delas? Olha ali, nem vou colocar o som. O player do... Do Twitter é bem ruim, né? Tá no YouTube, se quiser, tá no canal do MBL, no canal azul. Deixa eu dar um... Se quiser, põe no canal azul. Tá no YouTube. E o final de uma jornada, tá? Nos últimos dias nós levantamos doações junto com os porta-vozes nossos de todos os lugares de São Paulo. Olha quanta gente ali. Tá um belino de São Caetano, tem galera de Osasco, esse cara tá aqui. Enfim, tá operado, como os operados. Então é isso, só queria mostrar que tem muito mais gente envolvida e não é só gente que aparece, não é gente que tem a... Sim, é só arrastar o vídeo inteiro e a gente carrega... A gente gosta de fazer isso. A gente gosta. É a nossa vocação. A gente é um grupo que tem centenas de pessoas coletando assinatura diariamente porque elas querem montar um partido, elas tão olhando lá pra frente. É assim que funciona e existe um mecanismo de funcionamento. Eu cumpro um papel, o Arthur cumpre outro, a Amanda cumpre outro, o Renato cumpre outro, o Guto cumpre outro, o Costenaro cumpre outro, o Faustino... Todo mundo cumpre. É um organismo complexo. E a gente sempre funciona assim pra bem. Ah, mas pode dar errado. Ah, pô, mas tem interesse... Nós somos agentes políticos. A questão é o que nós fazemos com a nossa capacidade de agir. Se é positivo, se é negativo, se a gente trai ou não trai. E aí eu peço que nos avalie dessa maneira. Eu me alegraria se aqueles que estão contra Jair Bolsonaro e Lula crescessem mais. Aí você diz que é inveja porque vocês estão conseguindo doações e tudo mais. Não. É tristeza porque a estratégia política que vocês estão utilizando está sendo feita de uma maneira burra, como vocês fizeram de diversas vezes. Isso eu sempre falei. Então como isso poderia ser feito? Você poderia, claro, pedir doações no seu canal das maneiras possíveis. O Renan poderia pedir, etc. E quem poderia ir para este lugar, para o Rio Grande do Sul, seriam aqueles que participam, por exemplo, ou da Academia MBL, ou aqueles membros que fazem porque tem uma única coisa... Não estão nem pleiteando o cargo político. Tem uma coisa única na cabeça. Tentar um país melhor. Uma pausa. É terrível. É ruim estabelecer uma dicotomia entre alunos da academia que não são candidatos mas que querem o Brasil melhor e o que é candidato que não quer o Brasil melhor? Tá bom. Assim, eu não vou tentar aparecer porque eu estou fazendo jogo de palavra aqui. Vamos botar anônimos. Os anônimos estão fazendo as coisas deles. Eles já estão fazendo. Nanda, eles estão fazendo. Ali a Casa da Amanda, naquele vídeo, tinha mais de 100 pessoas. Porta-voz ali tinha uns 5, 6. Mas tinha mais de 100 pessoas ali que são dos times justamente formados na academia desses mesmos caras. Então foi o time de Santo André. Foi ali com o Márcio que é o vereador nosso de Santo André. A gente já tem times e eles fazem isso e as pessoas estavam carregando. Isso já está acontecendo. O Klaus, por exemplo, que é o nosso porta-voz lá, ele, porventura, pode ser candidato lá. E é da academia. E ele é da academia. E os outros membros da academia estão lá. O Bisoto levantou agora uma faquinha para doar dinheiro para eles porque boa parte dessa turma perdeu a casa. Então, isso já está acontecendo. mas uma coisa, Nando, é diferente eu pegar e gravar um vídeo com um porta-voz que tem mil seguidores que não é um porta-voz, é um anônimo pedindo uma ajuda aqui ali. Às vezes ele não vai conseguir fazer o vídeo. Às vezes ele é tímido. Às vezes o cara está ajudando numa coisa mais física ou numa coisa estratégica ou o cara está fechando. Por exemplo, as pessoas que fecharam a cozinha, foram atrás e arrumaram a cozinha para a gente montar o restaurante, não são públicas. mas a função do porta-voz é isso, é falar. Então, eu entendo o que você está propondo. Já está acontecendo, mas precisa do porta-voz. Eu poderia falar, ó, eu vou chamar para fazer a arrecadação aqui na live outras pessoas. A audiência da live ia cair consideravelmente, ia para 800 pessoas, 500 pessoas e a doação ia ser consideravelmente menor. Eu entendo isso. Vamos despersonalizar mas tem que personalizar, senão o seu rendimento vai cair. Esse é o problema. Eu, cara, fora da bolha de vocês, fora da bolha de amizade, você fala, o Nando Moura nunca foi meu amigo e tudo mais. Eu tenho pouquíssimos amigos, isso é verdade. Alguns amigos eu conto nos dedos, tá? Eu acho que nem de uma mão só. Então, são pouquíssimos amigos que eu tenho. Mas justamente por não ser o seu amigo, não fazer parte do MBL, estar fora disso, mas torcer para que forças políticas contra Lula e contra Bolsonaro cresçam, não é por inveja, não é por dor de cotovelo, não é por querer o holofote para mim, nada do tipo. Falar as coisas que eu digo aqui é muito difícil, cara. A tua própria, eu sou atacado, bolsonarista, petista, agora a tua própria militância do MBL. Eu volto a colocar, só abrindo esse negócio de militância do MBL atacar. Cara, se tem algum militante atacando, tá errado. Tá errado. Volto a colocar, a gente foi alvo de ataques injustos da virada do ano até agora. Se você for pegar o Tífero, quem mais? Gorgonoide. O Nando nos defendeu, cara, várias vezes. Então, acho assim, o militante nosso não tinha que ficar também, né? Deixa o Nando. Respeita a história, vamos dizer assim, né? Tem que respeitar o histórico. É lógico. É lógico. Agora, tem só uma coisa, Nando. A gente não tem na nossa militância uma coisa que eles têm que é como se fosse uma hierarquia fazendo ataques orquestrados nisso. Não é da nossa natureza. Em geral, quando a gente faz qualquer coisa organizada, a gente faz nessa live aqui. Quando a gente levanta a hashtag, quando a gente vai atrás do Sleeping Giants, em geral, quem faz a comunicação direta com a galera costuma ser eu. Eu. Então, eu tô falando, não... Eu não acho que você tá certo no comentário sobre o Arthur. Lá no Twitter. Mas, também, porque o que acaba gerando, as pessoas que estão envolvidas nisso ficam com, ah, vai gerar um... Lógico, são milhares de militantes, né? O cara vai lá, responde, que a coisa toma essas escalas desnecessárias. Imagina quem doou lá. Doou lá 100, 100 reais na live do Arthur. Aí ele fala, ah, o Arthur, você tá sendo um palanque, tá sendo um canalha. Ele fala, pô, você acha que eu faço isso? Porque alguém tem que dizer. Porque não é possível que alguém, todo mundo nesse país tenha medo de dizer isso. São muitos vigaristas, muitos políticos aproveitadores tentando fazer palanque político em cima de cadáveres humanos, em cima da tragédia humana. Então, eu compreendo que movimentos políticos precisam estar presentes em grandes tragédias, né? E mostrar que eles estão lá dispostos a ajudar a população. Isso poderia ter sido feito de uma maneira muito mais inteligente. Não com você provocando, até pelo seu passado e tudo mais, essas pessoas. Não por você ir atrás disso pessoalmente junto com aqueles que estão candidatos, mas com aqueles que acreditam no MBL, naquilo que ele pode ser. Naquilo que ele seria. Falando da própria militância e pessoas ali dentro. É triste, cara. Eu só fico triste. O ponto, no final ele está colocando que em certa medida o grande erro é o Arthur se posicionar como alguém que iria naquele local. E aí ele faz uma retrospectiva baseada em Marajó e na Ucrânia e coloca isso como se fosse uma espécie de provocação que ele... Ou não uma provocação, porque não é uma provocação. Não tem sentido a gente ficar gerando danos políticos nós mesmos. Fora da nossa bolha. Fora da nossa bolha é entendido como uma provocação. Não é uma provocação da nossa parte. A gente vai começar por etapas. Falar que é entendido como uma provocação. Talvez para alguns seja. Para outros o lance é o Arthur ele simplesmente... Tudo que ele fizer vai ser entendido como um meme e qualquer coisa que ele fizer para o bem ou para o mal ele é o cara da Ucrânia. E a real... Colocando aqui porque o Lando já fez um comentário antes que o comentário... Usei o da carta do Magic do inimigo que ensina o que você precisa e os amigos ensinam em certo lance tipo assim a gente turva as decisões do Arthur porque a gente é amigo do Arthur e a gente quer o melhor para ele e às vezes não percebe externalidades das ações dele. Eu acho o seguinte, cara. Esse é um bom comentário que você fez, tá? A real que esse foi um bom comentário. Esse foi o melhor comentário que ele fez. Porque às vezes a gente vai ser irrazoável na defesa de alguém próximo. Cara, é... Vamos combinar que ter ficado com o Arthur foi irrazoável? É. Qualquer dica de... Qualquer consultoria de política como disseram nos diria que isso foi uma grande coisa irrazoável. Mas é uma lição que a gente passa para o nosso grupo que se a pessoa não traiu, não roubou, não matou você não pode abandonar ela. Porque ela não te abandonou nos piores momentos também. O Arthur não é que eu fiz isso porque eu, né? E o MBL, o Kim, todo mundo fez isso porque a gente é moralmente incrível. Não, cara. Eu, em 2020, fui alvo de um negócio muito sujo. Muito, muito sujo. E o Arthur, como o próprio Nando colocou ali, ele estava numa ascensão, o Arthur estava gigante. O Arthur não precisava vir a público me defender. Eu era um cara de poucos seguidores. Por que que o Arthur e o Kim me defenderam, cara? Era só falar o Renan se afasta aí do MBL por um tempo. A gente não sabe, sabe? Eu mesmo pedi para me afastar. Eu fiquei, eu era inocente e eu fiquei envergonhado pelo que aconteceu. E meu pai, o Kim ligou para o meu pai na época, né? e falou que... Como é que está o Renan? Ele falou, cara, ele está mal, porque assim, eu não gosto de pedir ajuda para os outros. E, cara, o Arthur e o Kim foram na PAN brigar, cara. Foram lá no ninho dos caras brigar. Depois, uma alegria que me deu, tipo, ó, vocês viram, né? Eles são, óbvio, você não é ladrão, cara, mas... Pô, cara, como é que eu não vou fazer isso pelo cara? Como? Porque o que ele fez foi irrazoável por mim. Ele defendeu, uma vez, num debate com o próprio Nando, quando veio aquele gordo, morfético, aquele cara que tentou roubar a marca do MBL, o nome dele mesmo, Kleber. Um monte de acusação, atacaram a minha irmã. Minha irmã até hoje, eu tenho uma relação difícil, muito dura com a minha irmã por conta daqueles ataques que fizeram a ela. Daquela divulgação de um monte de mentira. E o Arthur foi lá, ele, em essência, ele foi num debate com você, Nando, e defendeu a minha família, cara. E eu pedi, não vá, cara, não vá, não vá, não vá, não vá, Como? Eu vou ser irrazoável, às vezes. Eu, pessoalmente, o Kim vai ser irrazoável, às vezes a Amanda vai ser irrazoável. Mas é o jeito, cara, como a gente é, e talvez isso tenha, gere problemas na nossa comunicação, como esse que tá acontecendo, tem esse problema agora quando é um problema de comunicação. Mas, a gente seria menos humano e a gente seria menos o grupo que a gente é por conta disso. Várias pessoas já saíram do MBL porque são canalhas e outras, todas já foram expulsas por serem canalhas. O Arthur não foi canalha. A gente não tá passando por um ano pra... O Arthur soltou um áudio muito imbecil, que me afeta pessoalmente até hoje, afeta o MBL até hoje. em grande medida os danos do áudio do Arthur, eles atingiram o MBL, né? E a gente falou, não, cara, o Arthur é um de nós. E o Arthur tá participando da construção do partido com a gente, então, eu gostaria de ver a redenção do Arthur. Você falou, pô, ele quer ver a redenção. Eu quero ver a redenção também do Arthur. Eu quero muito ver a redenção desse cara. porque depois do áudio a gente começou a descobrir o lado melhor do Arthur. O Arthur se sacrificando e trabalhando por outras pessoas no time dele mesmo. O Arthur, sabe, questionando as coisas. Como pessoa, o Arthur hoje é muito melhor. E aí todo mundo vai fazer meme, vai falar, vai tirar sarro do Arthur e vai tirar sarro. O MBL vai ter um dano com isso. Seria qualquer outro grupo, mas não seria a gente. E a gente vai se construir desse jeito, cara. Não vai ser diferente. Se as pessoas não cometerem erros capitais, a gente vai longe. Agora sim, vários de nós vão ter erros que vão tornar a gente leprosos políticos no caminho. Vários de nós. E qual o recado que a gente passou internamente? Pra todas aquelas pessoas que estão nessa... que o MBL é um grande movimento, é uma rede, né, de pessoas. Não abandone teu amigo porque o teu amigo não é mais popular. No fundo é isso. Se o teu amigo tá queimando teu filme, você vai continuar andando com ele no recreio. Você é amigo dele ou não? Porque é sobre isso os grupos, cara. É sobre isso. É difícil, mas eu acredito profundamente nisso. Não como tese política. Eu acredito nisso como pessoa. E eu quero que essa seja a cultura interna nossa. Mesmo tendo alguns problemas, e o Nando levantou problemas pertinentes. Eu fico triste que você tenha feito um vídeo, né, pra dizer que o Nando tem todo o direito de fazer os absurdos que eles estão fazendo. E eu estou errado na forma, no processo e tudo mais, porque eu estou fazendo aquilo que eu sempre fiz no meu canal. Sempre fiz. Eu não sou cupinte de Bolsonaro, eu não sou cupinte de MBL, eu não sou cupinte de casa, eu sou só um cidadão brasileiro, eu sou só um eleitor. E é triste que vocês tratem, que você trate, como você tratou no seu vídeo, um eleitor do MBL, uma pessoa que inclusive, provavelmente eu vou votar no Kim Kataguir, que eu incentivo as pessoas a votar. É triste que você afasta um vídeo pra ter duzentas mil visualizações, aí você lê lá só os comentários. Nando Moura se perdeu, Nando Moura está preso no seu próprio ego, Nando Moura está preso no seu mundinho, tal, etc. A maioria dos comentários pra duzentas mil pessoas é esse. é assim que os movimentos políticos tratam aqueles que os apoiam. O carteiro Reaça, que diz que eu sou travequeiro, que eu sou não sei o que lá, só porque eu falei verdades a respeito dele, é um cara que eu recebi aqui em casa. Ele dizia o seguinte, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão, ele me conhece, ele conhece a minha família, ele conhece a minha esposa. Por causa do grupo político dele, que é o bolsonarismo, pra ele é interessante dizer que eu sou lixo, um lixo humano. Eu sou um verme, que eu queria o carquinho, que eu sou todo tipo de coisas mesquinhas. me entristece em saber que vocês ainda nem conseguiram o poder, vocês têm pouquíssimas pessoas eleitas, mas mesmo sem conseguir o poder, você já faz algo similar ao que os caras estão fazendo. Se o Nando Moura não envergar, se o Nando Moura não ajoelhar e pedir desculpas, se o Nando Moura não retroceder, eu vou esmagá-lo, eu vou torcê-lo. Como você fez, é um vídeo pra 200 mil visualizações, irmão. Olha lá os comentários. Eu vou pedir desculpas sempre que eu achar que eu estiver completamente errado, que eu achar que eu fui justo, que eu achar que eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Mas essa não é uma dessas vezes. Pelo contrário, eu nunca tive mais certeza do que eu estou certo como agora. E o que está acontecendo por trás de toda essa tragédia do Rio Grande do Sul é o seguinte, eles estão usando os corpos, a tragédia, pra que se possa montar um novo mito brasileiro. Existe um vácuo de poder com a covardia e agora o silêncio de Jair Bolsonaro. Existe esse vácuo de poder e esse vácuo vai atrair muito dinheiro, muitos likes, muitos inscritos. E aqueles que são inteligentes, mas perversos, entenderam que existe uma oportunidade em cima dessa tragédia do Rio Grande do Sul. E vão utilizar artifícios que enganem as pessoas através das redes sociais pra subir nesse bódio. E aí, meu irmão, quem vende a alma pro diabo, o diabo cobra com juros e correção monetária. Foi o próprio Kim Kataguik que falou isso? E é verdade. Eu só tenho a lamentar, Arthur, por tudo isso. E aí eu posso lhe dar um conselho que é assim, você não vai encontrar paz e você não vai encontrar redenção enquanto você estiver batendo na mesma tecla. Às vezes é melhor se afastar, estar por trás das cortinas e também por estar atrás das cortinas, não prejudicar aqueles que estão em volta. Porque muitas vezes eles são seus amigos e falam, vai lá Arthur, faz aí Arthur, faz aí Arthur. Mas quando você, que já teve esse passado no histórico, se coloca como frontman da ação, você prejudica todos aqueles que não tem nada a ver com a sua história. E eles o fazem, estão do seu lado por causa da amizade. Você deveria sentir por eles também a amizade e falar, se eu for o frontman dessa campanha, eu vou prejudicá-los. Eu vou forçá-los a ter que me defender por algo que eu falei no passado e que é indefensável. Quem poderá me dar a redenção? A redenção, ela só vem quando nós entendemos que somos realmente fracos. Quando nós entendemos que somos responsáveis por aquilo que fizemos, mesmo quando não queremos enxergar que nós fizemos aquilo. Aquilo sou eu, eu não posso ter falado isso, eu não posso ter falado isso, não, isso aqui só foi uma brincadeira, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim. A redenção, eu como cristão acredito só uma única pessoa pode nos dar, só uma única pessoa pode compreender. A minha paz eu dou a vocês, mas não a dor como dá o mundo, porque o mundo vai dar paz em nenhum. Enfim, e que um dia essa redenção chegue, mas não assim, tá bom? Grande abraço. É isso aí, Renan, você quer fazer mais algum comentário? Acho que o último comentário, ele falou assim, a gente indigindo desculpas e não sei o que, como se a gente estivesse comportando como gente do carteiro reace e tal, nós não somos isso, Nando, e você sabe disso, e espero que isso seja muito mais um recurso retórico do que qualquer outra coisa, porque nós não fazemos isso, ainda mais com você, isso não faz sentido, e assim, escancarando como a gente trabalha, se houvesse algum tipo de ataque com a galera, viria da minha parte, nunca do Arthur, viria muito mais da minha parte do que do Arthur, porque eu faço isso aqui nessa live, não ataques, mas mobilizo a galera, então, não é isso, e também a gente não exige desculpa nenhuma, e eu vou falar o seguinte, eu acho essa discussão toda uma gigantesca perda de tempo, é bem ruim, a nossa trincheira é muito pequena, é exato, uma gigantesca perda de tempo, ninguém vai te exigir desculpa, e sendo bem honesto, eu não tenho nada a ganhar com essa briga, e se alguém, algum militante nosso foi grosseiro com você, ou se você acha que rolou algum ataque, eu peço desculpas em nome da galera, eu peço, eu não tenho nenhum problema em pedir desculpas, eu acho que você está, essa argumentação toda, eu acho tudo isso uma grande perda de tempo, toda essa história, mas está aí, eu peço desculpas, pronto, eu não ligo, agora, eu não, a nossa maneira de trabalhar, que eu estou colocando aqui, essa eu vou defender, essa eu vou defender o tempo todo, porque a gente se esforça, a gente põe muita energia no que a gente faz, a gente acredita demais no que a gente faz, e a gente, se a gente fosse ruim, ou faltasse inteligência no que a gente fizesse, a gente não estava conseguindo montar um partido político, como a gente está em tempo recorde, a gente não estaria conseguindo sobreviver como grupo, e está podendo crescer como a gente está crescendo, estando fora da dicotomia um e outro, então, há algum mérito e alguma inteligência no que a gente faz, e eu sei que você conhece o mérito, isso com certeza, o próprio Fernando falou, eu sou eleitor de vocês, o Fernando sabe disso, mas, não havia muitas maneiras diferentes de trabalhar nisso aqui não, do que a gente está fazendo, entendeu, é que no final ele está resumindo, tipo, o Arthur fala que vai para o Rio Grande do Sul, no fundo, a coisa envolve muito o Arthur e tal, mas, eu não, eu não vou impedir, eu pessoalmente, ou a gente, se eu perguntar para o Kim, ele vai falar a mesma coisa, talvez com outras palavras, a gente não vai pedir um homem de tentar fazer o que ele sabe fazer, o Arthur, potencialmente, como um homem público, e o Nando comentou, ele é o melhor de todos nós, como figura pública, ele é o melhor de todos nós, ele é melhor do que ele, ele consegue fazer coisas como eu, de retenção, ele consegue se comunicar com uma simplicidade como o Guto, ele foi um parlamentar agudo como o Kim, é um cara com uma capacidade popular, ele tem uma coragem física que é uma coisa que, nenhum dos nossos, inclusive os sucessores dele tem, ele tem muitas, muitas qualidades, cometeu um grande erro, está pagando desde 2022 pelo erro, e eu acho que vai pagar por muito tempo, talvez para sempre ele vai pagar por tempo, só que não vai impedir o cara de lutar, de tentar fazer as coisas que ele acredita e tal, porque ele acredita de verdade nisso, ele acredita de verdade nisso, o Arthur, e por que eu digo que ele acredita? porque o Arthur, se quisesse ser um oportunista, ele seria maior que o Nicolas, ele teria virado bolsonarista lá para 2018, 2019, quando a gente ficou com aquele lance de ficar brigando com o Bolsonaro, ele teria virado bolsonarista naquela época, e ele seria, se o Arthur virasse bolsonarista, ele seria colossal, porque ele é melhor, mais corajoso do que qualquer um desses caras dele, ele seria um fenômeno da natureza, mas ele não é, ele também toma decisões estúpidas, se ele tomou decisões burras com a gente, a gente vai tomar algumas decisões burras com ele também, não, não, é só uma coisa mais engraçada,